o renato aleixei que música hein renatão você bota essa no churrasco da família ou não não tá rolando churrasco você fala pai tira o celular aí que eu vou botar minha playlist aí você bota essa daí o renato fala pra mim que é isso aí que você mandou o câmbio é uma foto pé aqui do pé câmbio tomar no cu câmbio vai lá vai embora aí para a base vai caralho é sério isso velho pode ir na nível arroba que time bom cara vai se fuder tá digitando mano essa última não pegou o velho não pegou mesmo velho mano e agora que eu vi mano não pegou mesmo não para de reclamar ouviu vai tomar no cu e fica chateado ah vai tomar no cu você aí ô mas eu quero ver se jogar com o cara falando na tua orelha o cara morre fica ai vai lá mas eu vou fazer tá fazendo o que tá bagulho chato mano sentindo rego valeu pelo sub que delícia hein velho que delícia sentindo rego que delícia obrigado por dar o sub qual foi sua primeira relação ao jogar com o pro player falei oh my god na época pro player era a gente né tinha cara que me brtt tem para tudo mesmo pro player aí tudo bem pode reparar ninguém leva mais um pouco o bom e velho pro player a sério é tudo mesmo não tem um que se salva antigamente velho pro player se falar hoje em dia tudo mesmo tá pegando eu vou olhando bem a calha o foda-se ó mentira calhou bem não escola qualquer coisa menos pinto velho nem você nem bunda velho em uma modicorno pode formar e espalmar eu posso tomar lembre-se pose Mano, qual parte do pinto você não entendeu? O Caio, caralho, mano Sem peito também, por favor, velho Live de família Meu maior freguês na soloquê Ah, era o Jove, mas ele aposentou Então o Pizzas eu acho que é o atual E o meu maior inimigo sou eu mesmo Meu negócio é... Mano, é o que eu falei É jogar bem e botar os caras pra chorar no banho Pra que eu faço isso de chaco Poderia fazer com outro herói? Poderia, mas eu não faço Vou try hard Aham, sei Veja aula na sua live Minha live, óbvio Falando da futuro, não Recife fica na Bahia, né rapaziada Falando da futuro, não Não dá, mãe Não tá saindo? Não Mas você cantou direito? Trai cocôzinho do buchico do Miguel 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 Vai dar uma pegada Ai, velho Que top-diff Vai tomar no cu da FF nessa porra aí Joguei mal Deixa a conta adora Vê quanto vai dar Ai, meu Deus Não caminha nega Fá, 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 fá Vai tomar no cu Esse leg inteiro Vai, vai Porra de jogo do caralho, mano Vai ver aí pro Ramalho O nível dele O pau vai diminuir em 2 centímetros Nossa Correguei na banana Ah, de vez em quando Acontece, né? Olha só Tem uma pink aqui, velho Vou morrer em 3 2 Ah, que cara bom, velho Tomou o Pelé Você sabe algum esquema Pra aumentar o alcance do Wi-Fi Desse modo ainda vivo Sim, você compra um roteador Aí você pega um cabo Conecta do modo ainda vivo Até o outro roteador GG Worf Pula, filha da puta Mexa, filha da puta Pula de novo Filha da puta Mata, filha da... Vai, Tristana Vai, Tristana Vai, na pouquinho da garrafa God, porra O chat não tá confiando no Biri Viego Mas eu sim Só vamos Passa os pontos pra caixa Caralho, velho Django Diff Cadê a Teté? Sumiu Ué Se matou Tá votando 120 na race Ah, não Não pode isso Eu também vou mijar Se liga só, rapaziada Que digitando exclamação Haribo O bot vai mandar um link Pra vocês Tá ligado E nesse link Você pode escolher Os seus ursinhos Haribos E de quebra Concorrer a uma promoção Que você pode ganhar Um Playstation 5 E até Meu Deus Meu Deus Um kit exclusivo Haribo É Exatamente Então corre Pra não perder Essa oportunidade Maravilhosa Porque isso aqui É muito bom Pra você que gosta De um doce Gostoso Delicioso E maravilhoso Tem quatro sabores Pêssego Baçã Verde O brasileirinho Tá vibrando É ele Senhoras e senhores É o Pijas Ele é nosso Não, seu retardado Ficou louco Pô, tava ótimo Eu ia pegar o Harold E ficar bonito Na cena Ah, mas tudo bem Acontece Não pode tiltar Tem que ter um mental forte Bota a fé Que eu botei Pra formar o Wave Eu falei Foda-se essa Leona O cara voltou Matando o peito Eu achei que você tava Voltando pra formar Também Quando eu vi que apareceu Aqui, eu fiquei Meio desacreditado Também Caralho Jimmy Tem alguém vivo? Não viu Matou-se aqui embaixo Me fudeu Otário Fumaram o cu Pra lá Zair Ô time Tem alguém me ouvindo? Tinha eu Pô Ai ai É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o